Oi Deus, abençoe a todos, continuando aqui o vídeozinho, esse celular tá cortando as gravações, mas tudo bem, olha como que tá meu fico, tá brotando, essa daqui é da área, essa aqui também é novidade, comprei esse final de semana, é uma chapônica, olha, parece um alecrim com as florzinhas, que gracinha, rosinha, essa aqui é uma florzinha branca, as gotas de sol, deixar aqui, aí eu terminei esse quadrinho, vou ver se a minha esposa coloca na parede, aí eu tirei os mundinhos aqui da broméria, olha como que tá meu aspargo, tá bonitinho, né, ó, bonsai, eu nem sei que planta que é essa, vou mostrar a minha bonita aqui, colar de, ai, coração amaranhado, esse criatinho agora ficou assim, aqui eu plantei minha bonita, meu pai plantou, bonita agora, aqui, vamos ver se, vai ver se dá bem, né, Deus quiser, vai, olha como que tá esse foguete aqui, que bonito, ó, que gracinha que tá essa aqui, que peguei da caçamba, aí a rosa, aí a rosa, final de semana já tá feia, tá gente, que eu vou cortar ela, deixa secar, aí essa aqui também, é aquela, que dá uma florzinha, que cresce no muro, pra tapar o muro, aí essa aqui, aí essa aqui, que tá, essa formiga pegou, ela tá crescendo, se arranja, Deus abençoe a todos, Deus assim permite, faço mais videozinho da chácara, até mais, Deus quiser, até mais, Deus quiser.